Quase 4 milhões de pessoas foram às urnas no Burundi nesta terça-feira, em meio a uma grande tensão e episódios esporádicos de violência. Os confrontos são resultado da candidatura do atual presidente, Pierre Curunzinza, que tenta um terceiro mandato, apesar da pressão internacional e local contra a reeleição. Vários bairros da capital Bujumbura ficaram sob alerta máximo desde a tarde de ontem, depois de uma granada ter sido lançada em pleno centro. Disparos foram registrados em outras regiões da cidade, incidentes que prosseguiram durante a madrugada de hoje. Os três candidatos da oposição anunciaram há poucos dias que deixariam a corrida presidencial por considerarem que a eleição era uma farsa. Eles pediram que seus eleitores não compareçam às urnas como forma de protesto contra a intransigência de Curunzinza. Por outro lado, o governo do Burundi acusa a oposição de querer desestabilizar o país, afirmando que os incidentes das últimas horas são uma tentativa de intimidar a população e evitar que as pessoas saiam de casa para votar. Nem oposicionistas, nem as organizações internacionais, como a União Africana ou a Comunidade da África Oriental, consideram que o país possui as condições de segurança necessárias para realizar o pleito. Com isso, os resultados terão pouca ou nenhuma legitimidade. Após a ampla vitória do Conselho Nacional para a Democracia, partido de Curunzinza, nas eleições legislativas do último dia 29 de junho, quando a sigla conseguiu 77 das 100 cadeiras parlamentares, tudo aponta que o presidente conseguirá a reeleição. Os protestos iniciados em abril contra os planos de Curunzinza de se perpetuar no poder já provocaram a morte de mais de 80 pessoas. Uma tentativa de golpe de Estado fracassou em maio. Mais de 160 mil pessoas fugiram do Burundi com medo da repressão política, buscando refúgio em Ruanda, Tanzânia e República Democrática do Congo, conforme dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados.